Fala rapaziada, tamo junto pra mais um vídeo, vamos falar aqui sobre um assunto bem importante que tá pipocando aí, uma grande oportunidade de mercado pro Palmeiras, eu diria a maior oportunidade que o Palmeiras pode ter, um cavalo passando selado diante dos olhos do Palmeiras. Antes eu queria só convidar você a participar do bolão da TVL e Verde, caso você ainda não esteja participando, olha só a parcial de ontem, se liga, o nosso ranking já tá montado, eu tô em décimo sétimo aqui do ranking, aliás, vigésimo sétimo aqui do ranking, a minha posição, o Rafael Luz é o primeiro empatado com o Leni, empatado com o Vitor aqui também, e depois a galera com cinco pontos, vem logo atrás aí. Então, o bolão da TVL e Verde já tá no ar, valendo prêmios aí pra galera aqui participar, então, você pode ganhar aí, TV 42 polegadas, Vale da Fute Fanatics, pipoqueira, caixa de som portátil, cara, é só se cadastrar e aí você vem aqui e dá os seus palpites, tá, só pagar uma taxinha de R$10,00 uma vez no ano, é R$10,00 uma vez no ano e você concorre a esses prêmios que eu falei duas vezes no mês 6 e no mês 12, então, faça aí como a galera, se cadastra aqui no bolão da TVL e Verde, vem brincar com a gente e concorrer a prêmios. Eu tô participando só por esporte, eu não posso ganhar, tá, eu sou tipo café com leite, mas vem aqui e vê se você fica na minha frente, pelo menos. Vamos lá, rapaziada, vamos falar de mercado da bola, pintou uma grande oportunidade para o Palmeiras, né, a gente falava sobre Matheus Henrique, a gente falava sobre Jean Lucas, a gente falava sobre até o Luan do São Paulo, nenhum desses nomes agradavam muito, né, todo palmeirense entendia que reforços são bem-vindos, ainda que esses jogadores não fossem unanimidade, alguém precisava chegar, né, então você falava, porra, o nosso banco de reserva é tão ruim que se esses caras vierem eles conseguem contribuir, apesar de não serem os jogadores dos sonhos do palmeirense. Agora, tem uma oportunidade aqui que é sim a oportunidade dos sonhos, que é um jogador que se vier, vai mudar esse meio-campo do Palmeiras e vai ser um baita de um reforço, que é o Andrei, né, o Andrei é jogador do Vasco, que foi contratado para o Chelsea e não conseguiu, visto aí para trabalhar na Premier League, e aí ele deve ser emprestado pela equipe inglesa e a informação é que o Chelsea gostaria de que ele jogasse num time aqui do Brasil que disputa a Libertadores, né, e aí dizem por aí que o Palmeiras entrou na briga por esse jogador, tá tentando buscar um empréstimo junto ao Chelsea e ver se vai ser de seis meses aí, de um ano e tal, eu acho que o interessante é manter o jogador aqui por mais um ano, né, o jogador que tem acho que 20 anos, se eu não me engano, o Andrei Santos, ele acabou sendo apontado como um dos melhores movimentos do futebol inglês aí de mercado, uma baita contratação de todo mundo vem elogiando, ele acabou de vencer o sul-americano sub-20, sendo campeão, sendo capitão do Brasil e artilheiro, né, então é um volante moderno com muita chegada à frente, um jogador que participa do início da jogada, mas que acompanha a jogada até o fim para penetrar na área e fazer os seus gols aí, então seria um acréscimo muito importante aí, talvez um jogador que tem até mais potencial de desenvolvimento do que o próprio Danilo, não à toa o Chelsea veio e abocanhou o jogador, um clube da primeira prateleira da Primeira Liga, então o Andrei Santos seria uma baita contratação, a melhor reposição que o Palmeiras podia fazer, ainda que por empréstimo, ainda que só por um ano, mas seria esse jogador que a gente tanto precisa, que encaixaria aí do lado do Zé Rafael fazendo uma dupla que a gente merece, né, que o Palmeiras precisa, né, ficou claro no jogo de ontem que a gente precisa de reforços, e quando a gente pensa, porra, o Andrei Santos ele saiu do Vasco, que é o arquirrival do Flamengo, né, ele vai para um time que joga Libertadores, aqui ele seria titular absoluto ao lado do Zé Rafael, então todo o cenário está montado para ele vir ao Palmeiras, inclusive o Palmeiras acabou de jogar com o Chelsea, final do Mundial, cara, chega lá no Chelsea, manda o papo, a gente quer o Andrei, estreita já essa relação que caminhos se cruzaram em 2021, se preciso for oferece preferência de compra para algum jogador do Palmeiras, a nossa base está recheada de talentos, o próprio Giovani é uma venda inevitável, cedo ou tarde o Giovani vai ser vendido, a gente sabe disso, o Estevam, o Luiz Guilherme, né, tem uma série de jogadores aí que a gente sabe, vão ser vendidos, então porque você não oferece uma preferência de compra, preferência de compra não é abrir mão do valor do jogador, é simplesmente dizer, porra, se tiver duas propostas iguais, a gente vai valorizar a do Chelsea, a gente vai priorizar a do Chelsea, então, cara, chega e conversa, eu acho que o caminho está muito propício para que o jogador venha para o Palmeiras, e se o Palmeiras não conseguir seduzir nem o Chelsea e nem o Andrei Santos, porque no fim das contas o Chelsea quer emprestar, né, não sei se eles vão palpitar muito sobre para onde ele vai, acho que cabe também ao jogador escolher para onde ele quer ir, então é uma decisão meio que fica nas mãos dele, se o Palmeiras não conseguir seduzir esse jogador, aí fecha as portas, cara, se a diretoria do Palmeiras não conseguir entrar nessa briga pelo Andrei e trazer o jogador, perder para algum outro time do Brasil, aí você esquece, fecha as portas, que é melhor, aposta na base, assume o atestado de incompetência e a gente desiste de pedir contratação, porque esse negócio caiu no colo do Palmeiras, é a melhor oportunidade possível. Quero saber a sua opinião, deixa aqui nos comentários, tamo junto, um abraço, valeu, e não se esqueça de se cadastrar no Bola da TV Rio de Janeiro, te espero lá, valeu.